E vai começar o campeonato brasileiro, a Ponte Preta vem embalado após três vitórias seguidas na Libertadores da América. E no calendário a gente tem aí o peixe pra essa estreia, mas logo na sequência vamos pro tudo ou nada rumo à classificação antecipada na Liberta diante do Origins. Ainda teremos o time do Botafogo e se pá a gente pega até o galo, irmão. Tá aí o Luxemburgo metendo o papo reto, conversando com todo mundo, avisando que essa temporada é a derradeira. É pra buscar o título inédito do Brasil e também na Libertadores. Escalação da Ponte Preta, mano, a galera tá pedindo pra caramba pra gente dar uma chance aí do Garro titular ao lado do Terans. Eu tô querendo mesclar, né, botando o Bruninho que é mais jovem, 26 anos, mas cara, tô pensando seriamente. O Garro ali com 29, vamos começar com ele, mas o Bruninho tá 100%. Vou deixar o Bruninho começar, o Garro entra aí no segundo tempo. O elenco é esse 100% fisicamente, já com 92 de entrosamento. E tamo aí, mano, tamo aí na atividade, já vai explodindo o botão do like e deixando aquela sua inscrição, caso não seja inscrito e se caiu de paraquedas, né, mano? Seja muito bem-vindo aí. Lembrando que no primeiro link da descrição, você adquire esse super patch pra PES 2021, totalmente 100% atualizado. É o chamado PES 2025. O melhor jogo que a gente tem na atualidade disparado. Lembrando que nesse link aí da descrição, caso o seu PC não rode aqui o PES 2021, tem a opção do patch pra PES 2013 e 2017. Todos vão com o jogo e é 100% atualizado também e, obviamente, exige muito menos da sua máquina. Em 2013, por exemplo, roda até no PC da Xuxa ou no notebook também. E os option files são pra galera dos consoles. PS4 e PS5 tem vez aqui, sim, senhor. Adquira aí o seu option file 100% atualizado. Tem a versão do 2020 e a do PES 2021, todos transformando pra PES 2025. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando pra Ponte Preta versus Santos. Início do brasileiro. A gente tá nessa pegada de jogos mais diretos, né? Sem muitos cortes. Tem muita gente que gosta de acompanhar a emoção dos minutos mais tranquilos até os mais quentes. Quando tem jogada perigosa e essa pode ser uma delas. Lucas Moura. Ah, a Ave Maria. Achei de graça. Erramos o passe pro Terence, moleque. Ali era pra dominar e bater colocado. Zaga do Peixe afasta o time da Ponte com entrosamento. Os caras estão sempre bem posicionados, né? A gente tenta pegar toda a dividida ali, tá junto. E a Ponte Preta vai tentar manter nessa temporada no Brasileiro e na Libertadores, aquele esquema de manter posse de bola, ser o soberano, né? O dono da bola durante a partida. Vem bola aí pro Lucas. Esse jeito tá ruim. Já tem o Patati mandando bola no alto. Sobrou pro William Bigode. Passou direto dele. Vai dar um encaixe de contra-ataque, Terence. Mano, adiantei demais essa posse de bola. Aí o William tenta girar. Vai pra bater. Marcação da Ponte na bola. Tá valendo tudo isso. Isso, meu Deus do céu, Otero. Experimenta ali. O Hugo Souza faz a defesa. Ponte Preta tem que acordar pro jogo. Vamos lá. Agora, Bruteran em velocidade. Já encostou. Yuri Alberto pode dar em gol. Preferiu no Biro. Ficou de frente. Guilherme Biro. É gol da Ponte Preta. Guilherme Biro, camisa número 11. Bota a macaca louca na frente. Se o ano passado a gente bateu na trave nesse título do brasileiro. Esse ano a gente vai pra cima, irmão. A gente vai conquistar o primeiro da história da Ponte Preta. Tá, vai pegando essa. Tem que tapar aí pro Terence. Chamou o Lucas Moura. Olhou a frente e tá aí o Yuri Alberto. Ô, Yuri Alberto. Aí enfraquece a amizade, mano. Volta de novo pra ponte. Tem tabelinha. Passa pro pai. Vai Biro. Vai Biro. Vai Biro. Travado no chute. A Ponte briga. Recupera e perde de novo. Tamo vencendo por um a zero. O Terence tá mais cansado. Já poupar ele pro jogo decisivo da Liberta. Vamos de garro. E olhando lá na frente, Lucas Moura vai dando lugar pro Soteudo. Mesmo cansado. É melhor botar o Marinho, né? Que é da posição. Tem bola lá pra frente. William. Fez o giro. Bateu lá no cantinho. Bola vai pra fora. E o juizão aí de camisa rasgada tá sacaneando a gente. Voltou o lance e viu essa falta. Realmente foi, né? É brincadeira. Como que o cara me faz uma falta dessa ali, mano? Vai Hugo Souza. Bola com desvio na barreira. E vai ter bola aí na baguncinha. Preparado o time do Santos. Vem fechado. Afasta a defesa. Voltou pro Kevson. Toca pro Guilherme Miguelito. Bola na área de novo. Ah, mano. O Santos tá chegando. Aí o Hugo Souza já vem saindo. Bola pro Nathanael. Tem um certo espaço e ele tá ligado. Bola pro Marinho. Inverte essa Nubiro. Escorou ali. Tá contigo. Vamos pra cima, Bruninho. Não, Bruninho. Não, Bruninho. Outra bola. Nossa, bem demais ali o Nathanael pra não tomar essa bola nas costas ali. E dar o gol pro time do Santos. Vai ganhando o Luan Cândido. Véi, a gente parou de jogar no segundo tempo, né? Parece que agarramos ali no 1x0. Ele tá achando que o jogo tá definido. Mas não tá, não. O time do Santos ali é perigoso, véi. Se ficar chamando o adversário, daqui a pouco a gente toma o gol do empate. Bola levantada ali pro Edson cortar. Bota no chão. Erramos de novo. Vai no carrinho. Salvador. Hugo Souza. Uma pregada ali do atacante do Peixe. O Hugo defendeu. E vem o Biru catando o Cavaco. Foi nada, hein? O jogo tá ficando complicado pra gente. Bola voltando aí pro Juan. Vamos botar ela no chão, time. Sai jogando. Aí o Ortiz. Pro cara, né? Rodrigo Garro. Já girou sobre o Patrick. Adianta ela no Marinho. De letra. Tabelinha com o Yuri Alberto. A devolução não chegou, mas a ideia era boa. Vem Nathanael. Seguiu o lance. Vantagem pra ponte. Com o Garro. Agora no Bruninho. Caprichou na trave. Gol contra o Bizarro. Bizarro ao cubo, goleirão. O Diógenes entregou a paçoca, mas tava recheada com tudo que você imagina. Bola na trave. Olha lá. Que lambança do goleiro do Santos. Pra matar o jogo, o gol aí da ponte. O Santos ainda tenta diminuir o prejuízo, mas tá complicado pra eles. Vai acabando o jogo, cinco minutos de acréscimo. Bola pro Guilherme. Ah, paramos na falta, né, velho? Vai bater direto? Vai, vai, vai sim, mano. Os caras querem fazer esse golzinho de honra. Todo mundo ali da ponte na área. Vem o Guilherme direto nas mãos do Hugo Souza. E vamos, juizão. Tamo por conta. Dois minutos a mais. Pode ser a mais um ataque pro time da ponte. Luan Cândido pro Biro. Tem um espaço ali pra tocar tentando no Yuri. Fim de papo. Começamos com o pé direito no campeonato brasileiro. Passando o carro em cima do Santos. Vamos lá então, hein, mano. Vem bola rolando pra liberta. É o jogo da classificação. Vencer aqui, garantir a vaga pras oitavas de final. Com uma, mano. Uma fase exuberante da ponte. Já tem o Nathanael. A gente mantém o time 100% titular. E que terance. Tá marcado, abre o jogo. Bruninho. Tem ali o Biro. Olha o Luan passando. Bola pra ele. Dominou, vamos encarar. Não é o forte, né, pai? Não é o forte. Vai bola voltando aí pro time do Origins. Saindo com o goleirão. Balão pra frente. Ponte preta. Bruninho, Bruninho. Edson. Vamos lá. Bruninho. Pro Terance. Tem jogada na moral. Adianta o forte demais aí. Querer forçar um passe desse, mano. É pedir pra entregar a bola pro adversário. Vai o Gonzalez. Ataque do Origins desesperado. Eles precisam da vitória aí pra continuar sonhando com uma vaga nas oitavas de final. A ponte é só vencer e garantir de forma antecipada. Aí vem o Ogás. Já perdeu o Bruninho. Recupera a toca pro Ortiz. Tem o Terance passando. Yuri Alberto à frente. Boa. Vamos lá. Olha aí o Lucas Moura. Nossa, velho. Era no Yuri Alberto. Vai, 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 que é tua. Boa, mano. Bota no chão o ponte. Tem o Lucas passando. E que bola foi essa? Lucas Moura já carregou. Botou na frente na hora de chutar. Segundo ele, foi puxado, né? Mas poderia ter forçado um pouquinho mais e recuperava e seguia no lance. Aí o Gás. Já perdeu essa do Ortiz. Bota no chão. Vamos lá, ponte. Lucas Moura. Toque no Terance. Dá pra arrancar, dá pra sair pro jogo. Vamos lá, Terance. Agora capricha na bomba. Primeiro chute da ponte preta no jogo. Botar o time um pouco mais ofensivo, hein? Pra gente pressionar mais o adversário. Estamos jogando em casa. A gente tem que fazer valer o mando de campo. Aí vem jogada. Oh, olha só o perigo. Vai tentando a finta. Já perdeu. O juiz dá... Mano, o juiz dá qualquer tipo de falta nesse jogo. Vai pressionando mais uma. A segunda, velho. Não pode marcar que o juiz dá falta. Vai bater direto. Mandou na área. Não quis bater. Yuri Alberto. Botar no chão. Vamos trabalhar, Lucas Moura. Abre essa jogada ali pro Luan. Ah, velho. O time tá dormindo. O Luan Candido não domina, cara. Sai correndo atrás da bola. Era só botar o corpo ali na frente que dominava essa. Boa. Pega aí, Bruninho. Cara, a gente tem que jogar mais. Tem que jogar mais, ponte. Aí o Biro. Segurou. Tentou achar espaço. Perdeu na falta. Já, já vou ter que mexer nesse time do jeito que tá. Não tá bom, ó. Bola até ali pra bater a falta. A gente errou. Cara, vai o Origens tocando. O Ponte Preta não consegue finalizar. Não consegue pressionar. Não consegue chegar na defesa adversária. Tô me errando tudo quanto é passe. E os caras não tem muita qualidade também, ó. Vão ciscando pra lá e pra cá tentando alguma coisa. Agora sim acertaram. Mas a marcação da ponte tava com o Bruninho. Pegou essa. Vamos lá, Biro. Vem comigo, Biro. Toma ali, bola. Vai. Vai que é tua, Biro. Olha o Yuri pedindo. Bola na área pra ele. Girou. Preparou. Rolou no Lucas Moura. Na hora de finalizar, hein. Vai ponte toda pro ataque. Vamos lá, caras. Nathanael pro Ortiz. Tem domínio. Tem passe errado pro Bruninho. Ah, velho. Tá de brincadeira, time. Tá de brincadeira. Faz a falta ali. Juizão dá vantagem. Segue o Origens. Outra falta. Ponte Preta bate. Bate e bate. Bola curtinha dos caras. Cruzamento ali. Vai dar ruim. Vai dar B.O. Ninguém marca. Mano do céu. O que tá acontecendo com o time? Bola no Yuri. Dominou. Botou na frente. Quatro minutos de acréscimo. A ponte vai com tudo. Luan Cândido tá ali. O Yuri já viu. Rolou pro Luan. Protege. O Biro tá marcado. Sai do impedimento o Biro. Luan Cândido. Olha pra frente. Vai Biro. Ajeita. Pra trás. Pro Ortiz. Pode dar em gol. Solta a bomba. Ah, na mão do goleiro. Vai acabar o jogo no Moisés Lucarelli. Primeira não vitória da ponte. Mas já foi o suficiente. Com 10 pontos em 12 disputados. A ponte garante a vaga pras oitavas de final da Libertadores. Bem demais, hein, mano? E o time tá muito bem nessa fase. Não fizemos um bom jogo. Mas já valeu. E o River praticamente também assegura a classificação, hein? Faltando 6 em disputa. O Alianza Lima vai ter que vencer os dois. O River perder os dois. E ainda tirar um saldo de gols. E maneiro demais essa visão aí do estádio Newton Santos. Isso é o Goggles Pet. Melhor pet aí do mercado pra PES 2021. Tem que ter essa atmosfera. Tem que ter esse esqueminha, mano. Bola rolando. E vamos lá pra dentro do Botafogo. Aí cruzamento fechado. Hugo Souza passou batido. Nathanael domina. E sai a ponte pro jogo. Vamos lá, Lucas. Lucas Moura. Tapa de primeira. Bruninho. Tabela com Yuri. Dele pro Biro. Tá marcado, hein? Tá marcado demais. Abriu a jogada ali no Luan Cândido. O Biro vai fazendo a passagem. Toma ali. Bola Biro. Linha de fundo. Olhou pro meio. Tentou. Tapa ali no Yuri Alberto. O lateral já é batido, hein? Vai Laterans. Esperou essa. Rolou pro Lucas. Lucas Moura. E espalma o goleirão do Fogão. Manda ela pra escanteio. Boa jogada. E dessa vez eu não quis bater. Colocado não, ó. Enchi o pé com o Lucas. E na bola. Na batida tem Nata. A Nael vem fechadinho pro Luan Cândido. Tira a defesa. Vai lá o Lucas pegar essa sobra. Vamos lá, ponte. Falta nele. E não dada, né? Ei, juiz. Vem pelo alto. Sobe defesa. Bota no chão. Vai, Bruninho. Ajeita ali pro Juan. O Juan tá com a posse de bola. Já tem passagem do Luan Cândido. O time da ponte vem pro fight. Volta lá pro Bruninho. Vamos ajeitar, Bruninho. Tapa pro Terence. Boa devolvida. Toca de primeira. Chega junto. Ah, vai meu filho. Vai, meu filho. Bola adiantada ali na frente. Passou a batida. Ele vai dar o pênalti. Eu fui no carrinho, mano. Mas era pra travar o cruzamento. Só que aí o atacante do Botafogo foi esperto demais, ó. Ele deu o corte e voou em cima. Tênalti. Claro, mano. Bobeira. Bobeira. Vamos ver se a gente pega essa. Igor Jesus na batida. Bola na rede. Gol do Botafogo. Desce o time aí no segundo tempo. Já começa no ataque pra ninguém, hein. Bola nem pro Biro, nem pro Bruninho. Só escanteio e já vamos ali com o Nathanael na batida. Vamos caprichar essa. Ela vem pro Lucas. Sobrou no Bruninho. Bateu de primeira. Explodiu na defesa. É mais um escanteio aí pro time da ponte. Capricha mais uma, véi. Vamos empatar esse jogo, time. Vamos empatar esse jogo. Gol. Sobrou de novo pro Bruninho. Bateu de primeira. Que cacetada do nosso camisa 22. Não sei como ela não foi no gol, hein, mano. Deve ter passado raspando. Pegou na veia. Pegou em cheia. E o Botafogo responde. Cruzamento ali. A ponte afasta. Vai sobrando no Marlon Freitas. Tirei de qualquer maneira ali com o Biro. Eles estão querendo, né, mano. Tudo que eles estão querendo. Posse de bola. A gente não pode fazer isso. Não pode dar bola pros caras. Tem que manter a pressão ali pra buscar esse golzinho do empate no Milton Santos. Já tem o Biro disparando. Soltou bola pra ele. Nas costas do Luiz Segovia. Vamos, 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 vamos. Vamos, cruzamento direto pro goleiro. Salva o Botafogo. E essa sobra aí. Tá no Jefinho. Respira o fogão. Cruzamento não saiu como a gente quis. Mas quase matou o goleiro. Aí o Zapata. Volta jogada pro Soares. Damian Soares. Marlon Freitas. Vai a ponte recuperando. Essa posse não foi nada. Segue o fluxo, mano. Segue o movimento. Tem bola. Yuri Alberto. Ajeitou. Chamou no Biro. Vai no 1, 2. Vai, Biro. Vai, tá passando ali o Lucas Moura. Desviou na defesa. Vamos ver se a gente tem mais um ataque. Bora mexer nesse time, hein, mano. Ah, vou deixar só o elenco ali titular. Agora no ataque e os reservas. Vamos lá de Marinho. Vamos de Soteu do Rafael Navarro. Quem tá ali cansado também é o Terence. Vamos botar o Garro Martínez. Mexi no meio pra frente. Cinco alterações e bora bater esse tiro de meta. Bola aberta ali na moral, hein, cara. Vem Nathanael carregando dois minutinhos de acréscimo. Já tem bola ali pro Marinho. Protege o Garro. Já tá de passagem. O passé no meio. É pra dominar Luan Cândido. Tá marcado pra caramba. Falta nele. Carregou. Recupera. Toca pro Marinho. Vem cruzamento. Não tem espaço. Vai chegando a ponte. Ah, vai tomar banho, velho. Tentei de tudo pra tocar pra alguém ali. O time tava cansado já. A gente perde fora de casa no Newton Santos. 1x0. Gol de pênalti. Bobo que eu fiz. É isso, ó. Só o início aí do Brasileirão. A gente ainda tá no bolo. Nesse comecinho, vamos buscar sim o título. E a Ponte Preta tá com uma grana. Olha só. Negociação aqui, mano. Temos 114 milhões. 18 de salário. Eu vou falar pra tu o que a galera sempre pediu aí nos comentários e tá pedindo pra caramba. Neymar Júnior. Será que dá? O Neymar já tá com praticamente 35 anos. Tá caindo muito em overall pela idade principalmente. E saca só nos valores. Mano, pra comprar tá complicado. Mas agora se fizer assim, ó. Um empréstimo. Pra essa temporada. Ou pelo menos de 6 meses. Cara, tá muito bom. Um empréstimo de 1 ano. Com a possibilidade de compra após esse empréstimo. Cara, eu posso tentar um de 6 meses, né. Pra assim que a janela abrir o Neymar chegar aí. E depois ele pensar, ó. Assim sai mais barato. 59 milhões com opção de compra. Ah, eu vou deixar sem opção de compra. Porque vai que o Neymar não joga certo. Depois a gente tenta negociar com ele. Mas vamos mandar essa oferta pro Neymar sim, mano. Ah, 2034 anos. Já passando de 2027. A gente já vai tá no meio de 2027. É algo real sim. O Neymar vai tá muito velho. Vai voltar pro futebol brasileiro. E pode ser pela ponte preta. Mas enfim, molequeada. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio a gente dá sequência e vê essa resposta do Neymar. Será que ele vai aceitar o empréstimo e chega na ponte? Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021 100% atualizado. Tem a opção que vai com o jogo junto caso você não tenha ele original com todas as DLCs. E cara, além disso tem patch pra PES 2017 e pra PES 2013. Uma galera aí ama ter os três. Eu mesmo tenho os três no meu PC pra quando eu enjoar de um eu jogo o outro. Você pode ter todos aí também ou escolher o que mais vai te agradar nesse link. Lembrando que pros consoles PS4 e PS5 são os Option Files. Os nomes dos arquivos que vão atualizar tudo. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis e até a próxima.